A terceira musiquinha que vocês cantavam, que vocês faziam coreografia E vem de verde e amarelo vem na manifestação O pato da Fiesp tá na manifestação Todo mundo bateu palma É, é, fora Dilma, fora Lula E todo mundo se fondeu Tomaram o dedo no cu Dedo no cu gostoso Ninguém se aposenta, é, se aposenta, é Se aposenta, é, o Pedro que tem mais de 130 anos Se aposenta, é, se aposenta, é